Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradas, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 26 de setembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 330 e pouco, que acabou de acontecer lá na Rota do Sol, pois é em Rota do Sol mais uma vez também conhecida aí como Rota da Água e hoje voltou a ser Rota da Água né, então eu tô aí num placar de 2x1, 2x1 pra água né, então o primeiro show aqui foi uma merda, o segundo foi bom e hoje foi uma merda de novo, mas hoje foi foi um show daqueles, sabe um show daqueles, qual que é um show daqueles, é um show que não foi bom, nossa tá muito longe de ser bom, nossa horrível, mas é saber fazer com o show que você tem, então o que acontece, o bar cabe umas 400 pessoas, tinha 20, 30 sei lá, espalhado, então mano, falei meu amigo vai ser daquele jeito né mano, vamos ter que dar um jeito aqui, aí fui mano, fiz umas interagidas, fiz as piadas e aí umas água total e eu só passava, outras dava uma risadinha, mas como é que preenche o espaço de 400 risadas com 20, porra, não tô bom assim ainda entendeu, se eu fosse bom de verdade preenchia, mas por outro lado todo mundo se fodeu, aí quando todo mundo se fode, você fica mais né, você fala, você vê que o problema também não sou só eu né, e aí a galera que tava prestando a atenção tava rindo, mas não chegava o volume né, então no fim das contas eu me diverti, e aí isso é o que importa, então aí estamos voltando com os três pontos, quer dizer, os três pontos é da água hoje, mas mesmo assim, e aí o que eu queria falar pra vocês aqui ó, primeiro assunto, eu quase não gravei esse episódio e quase que o último episódio foi o último, vocês acreditam que eu quase morri ali agora? Mano, eu acho que se eu tivesse gravando o podcast, eu talvez não, sei lá, mas mano, eu dei uma cabaçada ali, é, o Rota do Sol, ele fica na, porra, Edgar Facó, que é uma avenida, avenida principal da freguesa do Oca em São Paulo, e aí pra chegar na, na Marginal, tem uma ruinha assim, que você pega que é meio que uma, uma, local da Marginal, mas não é bem uma local, porque tem semáforo, e a Marginal não tem semáforo, não tem cruzamento na Marginal, só que nessa local tem, e eu vindo mano, sei lá o que aconteceu, eu vindo completamente distraído, nem vi o semáforo, mas eu vi que tinha o semáforo, o carro de trás parou, eu nem vi mano, e passei direto, e um cara quase que veio, mano, ainda bem que ele tava atento, aí ele freou, eu acelerei pro seu freio também ia ser pior, aí consegui passar, mas mano, vou falar pra você viu, nossa o cu não passava melancia, mano, foi foda hein, cacete, carai que susto, não, e o detalhe, o outro detalhe dessa história, um pouquinho pra trás, tinha um semáforo, que é mais pra, na vila mesmo assim, não tava na Marginal ainda, tinha um semáforo daqueles que não passa carro, aí tinha um carro, um caminhão, da sinalização de São Paulo, da CET, que passou no farol vermelho, aí os carros de trás passaram também, e eu falei mano, eu não vou agora, eu já tô aqui, porque o carro da frente foi depois de um tempo, aí eu falei mano, tá ficando amarelo o outro, eu não vou passar no farol vermelho agora, eu vou esperar dois segundos e passo no verde, carai, aí o outro ficou amarelo, abriu e eu passei, eu falei, eu sou consciente, não vou ficar andando por aí, passando em farol vermelho só porque não vem carro, e aí depois, mano, e o pior é que é uma rua, nossa mano, se bate, vou falar pra você, teria me zoado ali, viu mano, você acha que morrer não tinha não, mas eu não sei, mas mano, que pancada que ia ser, porque é uma rua meio diagonal, ia ser quase que uma pancada de frente, o outro carro ia bater de frente pra mim, não era de lado, ia ser de lado, mas na lateral, você consegue entender? Imagina que tem uma rua que ela cruza, mas não cruza em 90 graus, ela cruza num ângulo assim ó, de 30 graus, então mano, nossa senhora, quase que eu me fudo, mas graças a Deus tava sem gravar ainda, então, quer dizer, não sei não, se melhorou ou piorou, de qualquer jeito eu passei no farol vermelho, enfim né, o que mais eu queria contar? Queria contar também que antes de chegar lá no Rota, eu passei por umas ruas ali perto da, puta, eu não sei se é, perto da Polícia Federal, pra quem é de São Paulo, perto da Lapa ali, Lapa de baixo, é, pra pegar a ponte da freguesia ali, e aí tem aquela famosa meretriz, né, prostituntas, sabe, prostituntas, também conhecidas como, como meretrizes, mulheres da vida, profissionais mais antigas do planeta, e se tem uma profissão, pelo menos em São Paulo, que as mulheres perderam lugar pras transexuais, que também são mulheres, mas não nasceram no sexo biológico feminino, e aqui em São Paulo, não sei se tem ainda a mulher original de fábrica, mas nesse lugar ali, só tinha mulheres que viraram mulheres depois, sabe, tipo assim, nasceram mulheres mas no corpo masculino, e ali tinha várias, e as meninas de biquíni, e aí eu falei, mano, será que elas são mesmo putas ou elas só tão com calor, porque tá fazendo 38 graus em São Paulo, então às vezes eu tô julgando, a pessoa tava rebolando sozinha no escuro de biquíni, por quê? Calor dentro de casa, a casa não tem estrutura pra botar um ar-condicionado igual a minha, aí ela foi pra rua, aí deve tá com o fone no ouvido e tava rebolando, entendeu? Então às vezes é só isso, e eu vou falar um bagulho pra você, essas minas, elas desafiam as leis de Newton, se Newton tivesse nascido aqui em São Paulo, em vez de ter nascido na Inglaterra onde ele nasceu, ele não teria criado metade das leis que ele criou, porque se você olhar o biquíni da mina, e o tamanho da rola que tá ali dentro, você fala, não cabe, se você olhar fora, se você olhar no varal, essa mina lava a roupa, aí você olha o varal dela, vê o tamanho do biquíni, e aí você vê o volume na calça, você fala, ô Michelle, não cabe Michelle, mas cabe, e aí tava lá rebolando, e eu passei, tinha várias, e aí mais pra frente, tinha uns caras também, porque é uma profissão que simplesmente, eu acho que talvez seja a única profissão que a mulher ganha mais que o homem, eu acho, na média, talvez, eu não sei também, não sou um cara também, não estudei pra vir falar aqui, tá bom? Mas eu acho que é uma das poucas profissões que a mulher ganha mais que os caras, e aí tinha as mina, né, que decidiram que são mulheres, e aliás não decidiram, né, nasceram mulheres num corpo masculino, e tinha uns caras que é só cara mesmo, e aí aqueles caras ali, eu acho que eles não eram gogoboy não, acho que aqueles ali, eles só estavam com calor mesmo, eu vou falar um bagulho pra você, se aqueles caras pensam em comer alguém, ou dar pra alguém, sei lá, e receber algo em troca, eu devia ter parado e pegado uns conselhos de autoestima com aqueles caras, porque meu amigo, os caras pra ser, deixa eu ver uma profissão que tem bastante gente feia, caixa do box, não sou eu que tô falando, já tem comediante que falou isso, só estou usando a piada dos comediantes, se quiser processar, que processe o comediante que falou, então o cara, ele era feio pra ser caixa do box, mano, pra você pegar um milkshake crocante com ele, você já não ia querer, você ia esperar a troca do turno, imagina pra pagar pra ter sexo com aquele cara, maluco zoado, e aí eu lembrei de outro assunto, uma vez quando eu fui fazer um show em Jundiaí, talvez, eu já até contei isso aqui, mas tem gente nova aí, eu vou contar de novo, eu fui fazer um show lá no Teatro Politeama, lá em Jundiaí, e eu estacionei o carro numa subida assim, que eu não sabia, mas também existem profissionais do sexo lá, famoso prostituto, né, e prostitutas também, enfim, tem ali, né, a galera, aí teve um, eu parei o carro assim, e eu parei antes da curva do teatro, porque eu sabia que lá ia estar lotado, ia ter franelinha, aí eu falei, eu não vou parar lá, vou parar aqui, aí eu parei um pouquinho antes, antes da curva assim, ó, e aí tava o cara lá, e aí meio que eu parei o carro, e ele veio pro carro, porque ele achou, ele falou, pô, um Honda Fit, certeza que é uma véia que eu vou me dar bem aqui, né, aí o cara veio, e ele viu o cara aí, ele falou assim, um cara no Honda Fit, ainda assim, vou me dar bem, aí eu estacionei o carro, e ele veio assim, eu falei, puta que pariu, eu vou ser assaltado aqui, mano, aí o cara falou, tá afim de um programa? Falei, meu amigo, é que eu já tenho programa pra hoje, eu vou ali no teatro, ouvi comédia, eu acho que tá esgotado, se não, até ia perguntar se você não tá afim de um programa eu também venda um ingresso pra você, mas realmente não vai rolar, eu já tenho programa, obrigado, viu, boas vendas aí, não sei se é venda, é até estranho, né, fala que vende o corpo, não vende, né, aluga, mas enfim, sobre prostituição, era isso que eu tinha, deixa eu baixar aqui rapidinho, aí, mano, quando eu tava vindo pra cá, agora eu tô passando no pedágio, que me dá muito ódio aqui, né, que eu sempre falo, pedágio de doze cacetada, que tem aqui em Cajamar, né, e quando eu, na hora que eu fui pro show, era umas oito e meia, oito e quarenta, por aí, porque esse show começa nove e meia lá, né, aí eu saio de casa bem tarde, daí eu tava indo pra lá, e a Anhanguera, no sentido de volta pra minha casa, tava, mano, travada, e só caminhão, caminhão pra cacete parado, mano, e eu falei, não é possível que os caminhoneiros resolveram fazer greve de novo, mano, e pra eu voltar, eu tô lascado, e agora não tem mais, acho que devia ser algum BO que deu, e aí os carros deviam estar indo pela bandeira antes, os caminhão acabou vindo por aqui, porque os CDs ficam tudo aqui na Anhanguera, não quiseram dar a volta, sei lá o que foi, e aí, mas agora tá tranquilo lá já, graças a Deus, não tem mais nada, vou chegar na minha casa em meia hora desse show, então, no fim das contas, foi bom, um show perto da minha casa, ganhei um cachezinho que pagou a gasolina, e ainda vai sobrar uma quirela ainda pra eu impulsionar meus vídeos no Instagram, que tem, mano, o Instagram não sei o que aconteceu, mas meu Instagram morreu, tava decretado, e olha só, o que é mais bizarro, mano, eu tava falando com a minha mina no domingo, que nós tava tomando vinho, e aí tomando vinho, conversando sobre carreira e tal, e os próximos passos, ela quer começar a fazer os impulsionados do estúdio, porque até agora ela conseguiu bastante cliente, mas tudo no orgânico, ela falou, vou começar a fazer e não sei o que, e aí ela falou assim, mais pra frente, eu acho que eu vou até pagar o verificado, porque eu vi umas pessoas falando que entrega melhor, se for verificado, aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer isso aí, eu ganho dinheiro na festa mesmo, não preciso do dinheiro da comédia, tá sobrando dinheiro, eu acho que eu vou pegar esse verificado, porque eu tô com bastante vídeo, né, pra postar nos próximos dias aí, e aí se entregar melhor, porque não tá entregando nada meus vídeos, né, ela falou, ah, eu acho que não tem, mano, é 50 reais, não vai fazer falta, então acho que vale a pena mesmo, faz o teste, né, falei, beleza, fui lá e fiz o teste, e aí vocês não sabem, eu postei um vídeo antes de pagar, deu 294 visualizações, eu falei, pô, é porque foi antes, né, vou excluir e posto de novo, aí eu excluí, editei quase nada, e postei de novo, deu 129, mano, 129 é sacanagem, até antes do Rios, não, não tinha mais que isso, mas mano, tem noção, 129 eu fiquei com raiva, eu quase excluí, eu só não excluí porque eu falei, ah, quer saber, essa porra aí, pelo menos fica registrado, hein, que é uma, é uma interação ainda que não vai se repetir, eu falei, ah, essa merda aí mesmo, foda-se, tô puto já que são Instagram, então, o que mais que eu tinha pra falar, quer dizer, que eu tinha pra falar, não tinha nada, né, a gente tá falando aqui a meia hora sem ter nada pra falar, mas vamos falar de mais alguma coisa, ah, vocês viram que a Sandy Júnior separou? Rapaz, nossa, eu fiquei impressionado com essa história aí, sabe o que me deixou mais impressionado? Não sei se vocês também sentiram isso, que eu ouvir as matérias e falar assim, é, Sandy Júnior separa depois de 24 anos de relacionamento, isso me deixou triste, sabia? Ah, o término, um amor que se acabou, normal, é celebridade, celebridade, casa e separa, sempre, a gente tá acostumado, o que mais me deixou impressionado, a Sandy Júnior, ela tem um relacionamento de 24 anos, e ela, com certeza, tem cara de quem é mais nova que eu, você entendeu? Quer dizer que eu tô muito acabado, porque se você olha eu e olha a Sandy, parece que eu sou o pai da Sandy, parece que eu sou o ditãozinho, e aí ela tem um relacionamento de 24 anos, tudo bem, também ela começou a cantar com 3 anos lá, o que você foi fazendo o Mato Maria Chiquinha, então ela deve ter casado com 6, não é possível, 24 anos de relacionamento, cacetada, bicho, aí eu acho que ela tem, acho que ela tem 40, é isso? Se ela tem 40, peraí, ela começou com 16, pô, eu tô ruim de conta, peraí, 16, vamos lá, 16 mais 24, ó, sobe 3, 3 mais 4, 28, 72, 40, é isso, né? É isso, produção, é isso, é isso, ela começou com 16 anos, a Sandy Júnior começou a namorar, será que tá certa essa conta aí? Será que ela tem só 40 também? Porque eu lembro que eu era criança, é, se bem que eu era criança, ela também era, né? Eu falei que eu lembro que eu era criança e via, já lembrava das músicas dela, mas eu era criança e ela também era, ela tinha minha idade, agora que ela tá mais velha que eu, porque, não sei, tá mais velha que eu também, só de idade, né? E na aparência, mas você viu, mano, acabou, cara, e era com o Lucas Lima, você lembra da família Lima? O auge da carreira da família Lima foi casar com a Sandy Júnior, que dureza isso, né? Mas sabia que eu admiro pra caralho a família Lima? Eu nunca tinha pensado nisso, agora que eu pensei que eu admiro, porque eu falo um bagulho pra você, você, você que tá me ouvindo, já ouviu falar de família Lima, não ouviu? Se não ouviu, aí também eu posso até retirar o que eu queria dizer, mas eu já ouvi, e eu já ouvi, já é grande coisa, entendeu? Porque sou eu, eu sou o anfitrião desse podcast, e eu falar pra você, uma família Lima, chamada Lima, né? Uma família com nome de fruta, no Brasil, ficar famoso, tocando violino, esses malucos é bom. Eu não sei nada de violino, mas esses caras devem tocar pra caralho, porque, orra, que mérito, hein? Vocês conseguiram popularizar três caras tocando violino, ficou famoso? Também como é que fica famoso, hein? Quem que vai no show desses caras? Quem, já parou pra pensar nisso? Eles eram muito famosos, mas pensa nas pessoas que você, não é nem no seu ciclo de amizade, as pessoas que você já viu na vida. Não precisa nem ser amigo seu. Pensa aí, pensou? Caralho! Ah não, é água potável. Tem um caminhão pipa, e o cara tá lavando o caminhão pipa com a água do caminhão pipa. Olha só aqui. Mas que tá com o maior cheiro de diesel, sei lá. Achei que era um bagulho, tipo, vazamento de combustível e tava jogando água pra evitar. Mas não era, ele tava lavando o caminhão, porque ele falou assim, ah, tem água, tem sujeiro no caminhão, vou lavar. Ah, sabe o que aconteceu hoje? Eu vou contar também. É... Pela primeira vez, eu encontrei um vizinho do meu prédio num show de comédia. E não foi no show que eu faço no meu bairro. Não, não foi a primeira vez não, já teve mais vezes. Mas eu até esqueci de... Na verdade foi assim, ó, me pegou de surpresa. Eu subi no palco e aí comecei a fazer, né, aquelas maravilhosas piadas que eu tenho, que você já sabe que eu sou muito bom, né? Aí eu comecei a fazer. E aí eu interagi assim, com um casal, não sei o que, aí interagi com... Interagi não, bati o olho em outro cara. Eu falei, mano, eu conheço esse maluco. E ele... Eu falei, você é de Cajamar? Ele, aham. Eu falei, caraca, meu vizinho, mano, vai dar pra eu passar vergonha aqui, não sei o que. Aí eu falei, você tem um lava rápido, não tem? Aí ele tem. Eu falei, caralho, é meu vizinho mesmo, eu sei quem é você. É, tá, não sei o que. E aí, segui. E aí depois que eu fui, depois que eu saí do palco, eu falei, mano, da onde que eu conheço esse cara? Eu sei que ele tem um lava rápido, mas... Aí eu lembrei, mano, ele mora no meu prédio. E eu não falei nada disso. Devia ter falado, você mora no quinto andar? Deu procurando o cara. E aí falava, putaria, putaria em bar? Deixa eu só me entrar. Inclusive, a parte que eu fiz do polvo, deixei o polvo pra lá e comecei a conversar com a mulher, que a mulher falou que o marido dela chupava bem. Aí fiquei, gastei cinco minutos nisso aí. Tinha... Tinha quinze, fiz treze. Porque também... Não ia ficar ali também sofrendo tanto, né? Não tava preparado. Mas... Que doideira, o cara tava lá na freguesia do O. É aqui, meu vizinho. Se eu soubesse que ele ia, eu tinha rachado a gasolina, nós íamos juntos. O pedágio já ficava metade pra cada um. Que doideira, né? Aí no final eu fui passar as redes sociais e falei assim, ó. Queria que você me seguisse no Instagram aí. E... Mas eu queria mais mesmo trocar ideia com você aqui, ó. João. Conversaram com ele depois, né? O... Era o Eros Prado que tava lá hoje na Rota do Sol como convidado. Foi o Dinho, o Cássio, o Cássio Mois, o... Eu e o Eros Prado. E aí eu tava lá. Quer dizer, quando eu fui passar o Instagram, eu falei, ó. Queria trocar ideia. Mais com você mesmo, ô João. É... Você não quer fazer uma permuta não? Uma parceria aí pra você lavar meu carro, mano? Aí os caras falaram, como assim? Os comediante. Eu falei, mano, então eu lavo rápido tudo lá da minha casa. Aí eu falei, ó. Tenho quatro mil seguidores. Que negócio é um, hein? Me chama lá no Instagram. Então, que desenrola esse daí. E ele nem deu bola pra mim. Pau no cu também. Não vou lavar o carro lá. Você foda. Não vou lavar o carro em lugar nenhum. Porque esse... Esse lavar rápido dá 50 reais pra lavar o carro, mano. Sai fora. Vocês acham que... Que o quê? Meu carro não vale 50 reais, cara? Meu carro não... Tô com o vidro aberto aqui, ó. Pessoal reclamando do barulho. Vou pagar 50 reais pra lavar. Tá de brincadeira? É... Caralho, hoje eu não falei nada, né? Você vê? Hoje eu consegui. Falei. Falei. Falei e não falei nada. Hoje tá... Tá difícil. Então, se você não gostou desse episódio, acho que você não chegou até aqui, né? Se você chegou até aqui e mesmo assim não gostou, porque às vezes também você tá com preguiça de tirar o celular do bolso. Já aconteceu isso já. Tipo, eu tô ouvindo um podcast. Acaba. Eu tô na academia. Aí... Ah, eu vou comentar só isso. A última coisa. Tô chegando em casa já. O... Eu fui pra academia hoje. Tô indo todo dia. Amanhã eu vou de novo. Aí eu... Tem um episódio. Tem um exercício que eu nunca tinha feito. Que é um que você fica meio inclinadinho assim. E aí você puxa. Imagina que você tá fazendo um... Tipo uma... Uma sarrada. Né? Você pega a barra e puxa ela aqui, ó. E meio inclinado assim. Eu nunca tinha feito. Porque eu sempre evitava. Tava no meu treino faz tempo. Mas... Eu pulava esse. Eu só faço os que eu gosto. Por isso que não dá certo a academia, né? Só faz os que eu gosto também. Aí beleza. Aí esse eu sempre pulava. Mas hoje tava muito cheio. Aí eu falei... Puta, a barra tá sobrando. Eu vou fazer esse aqui. Aí eu fui fazer. Mas nunca tinha feito. Aí eu perguntei pro instrutor. Falei, ó. Você pode me dar uma força aqui? Como é que faz isso aqui? Aí claro. Aí ele foi lá e pegou a barra. E aí ele curvou. E aí ele puxou. E claramente parecia um exercício. Um exercício, sabe? Ele fez de um jeito... E o cara é um profissional. O maluco é bombado pra caralho. Ganhou... Aquela competição que passa óleo no corpo. Sabe? Que fica parecendo um frango assado. Ele já ganhou isso aí. Então ele manja. E aí ele fazendo. Eu falei... Realmente. Me parece que você está... Se exercitando de forma correta. Aí ele falou... Agora é sua vez. E aí eu peguei a barra. E no que eu... Me curvei. Eu já falei... Não parece que isso aqui tá certo. E aí ele falou... Não, aqui ó. O ombro você... Abre aqui ó. Mantenha o ombro aberto. E aí você abaixa. Aí quando eu abaixar eu vou fazer assim com o ombro. Aí ele... Não, não. Ó. O ombro você mantém aqui ó. Aí eu falei... Ah, beleza. Aqui, aqui. Aí eu fazia em pé. E quando eu abaixava o meu ombro deitado. Aí depois... De três vezes ele falou assim... Faz assim... Que já já... Você vai pegando o jeito. E aí saiu. E aí eu fiz com... Tudo errado. Não sei porque eu contei isso, né. Totalmente sem... Só porque eu queria falar que... Às vezes eu tô na academia... E começo um podcast. E aí eu fico com preguiça de tirar. E aí eu ouço um podcast que eu nem queria ouvir. Só porque eu tô com preguiça de enfiar a mão no bolso e tirar o celular. Então se você fez isso... Me dê uma chance e ouça os demais. Também tem uma dica que eu devia dar no começo e esqueci. Ouça em 1.5. Não só o meu. Qualquer podcast. Ouça sempre em 1.5. Que você economiza aí 50% da sua vida com outras coisas. Tá bom? É nóis. Tchau, tchau. Nada de armas. Use camisinha. E volte no próximo. E volte no próximo.